Abra sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2 Joel, profeta, capítulo de número 2 Versículos de número 28 e 29 Palavra de Deus Quantos aguentam mais de Deus? Até o último dia, meu Deus do céu Queria morar aqui do ladinho Só para estar nessa atmosfera tremenda, profética, ativada Joel, capítulo de número 2, versículos 28 e 29 Quem encontrou, diga amém Ao meu marido que está em casa nos assistindo ao vivo Deus te abençoe, te amo, meu gaúcho lindo Palavra de Deus, diz-nos assim E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda carne Vossos filhos e vossas filhas profetizarão Vossos velhos sonharão E vossos jovens terão sonhos, visões Até sobre os servos e sobre as servas Eu derramarei o meu espírito naqueles dias Agora diga para alguém, diga aviva-nos Olha para quem está atrás e diga É noite de você ser avivada, irmã Não aceita menos do que tudo que Deus tem para você aqui essa noite Uau O profeta Joel Que é o autor do livro tema do conclave da Sibesca esse ano Os 30 anos Significa o Senhor é Deus O Senhor é Deus E existem aproximadamente 11 personagens Com esse nome nas escrituras sagradas Mas esse aqui se diferencia por ser filho de Betuel Ou Petuel Há pouca informação sobre a vida de Joel Não se sabe muita coisa Mas ele é conhecido como um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento A mensagem de Joel foi escrita há mais de 2.800 anos Entre os anos de 860 a 820 a.C. E é tão contemporânea como foi nos seus dias Os 3 capítulos e os 73 versículos Menciona 5 vezes o dia do Senhor Que nos abre portas para então guardarmos com precisão a mensagem que vai vir a seguir O dia do Senhor vem e está perto Ele vem Ele vem E essa expressão aparece por mais de 30 vezes no Antigo Testamento E 4 vezes no Novo Testamento O dia do Senhor será um dia de destruição, juízo, muito terrível E será um vale de decisão segundo o profeta Joel O dia do Senhor O dia em que o Senhor virá julgar os moradores da terra Como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta Porque já está perto Já é tempo Que comece o julgamento pela casa de Deus E se começa por nós Qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? Capítulo 4, versículo 17 Então quando Joel escreveu esse livro Havia uma praga de gafanhotos E era uma cena dramática Avassaladora, devastadora Até então Nenhum precedente ou algo até parecido havia sido mencionado Na memória dos anciões, dos seus antepassados Um evento como esse nunca havia até então sido registrado Isso Joel fala no capítulo 1, versículo 2 Perceba O profeta Joel descreve uma terrível praga de gafanhotos Que devastou toda a terra de Judá Ele vai interpretando-a como um julgamento divino É vara de Deus para açoitar seu povo É Deus punindo a terra por causa do pecado A informação está no versículo de número 5 A partir do capítulo de número 1 Onde o profeta Joel é usado pelo Senhor Para poder falar sobre a causa do pecado Que trouxe o juízo de Deus Ele diz Despertai-vos bêbados E chorai Gemei todos os que bebeis vinho Por causa do mosto Porque tirado é da vossa boca Diz o Senhor Na história da humanidade Nós vemos a embriaguez Que ela se tornou um pecado muito comum Em todas as épocas, não é? Tanto entre os judeus Como também entre os gentios Certamente esta era uma das causas Da queda do povo de Deus Israel cai por causa da bebedice Joel não é o único usado Para falar acerca disso Mas também o profeta Isaías Ele é levantado por Deus Para falar contra esse mal Se você ler capítulo 5 Do livro de Isaías Versículo 1 Está escrito Ai dos que se levantam pela manhã Ai dos que se levantam pela manhã E segue a bebedice E se detém ali até a noite Aqueles que se embriagam de vinho E ficam querendo ser aquecido por ele Em seguida nós vemos ainda Ele falando Ai dos que são poderosos Para beber vinho E homens fortes Para misturar bebida forte Versículo de número 2 O capítulo de número 5 Diz a Isaías E com essas palavras Nós vamos entendendo A gravidade do problema Porque o mesmo Isaías No capítulo 24 Ele chama a atenção No versículo 9 Quando ele diz Com música Vocês não vão beber mais vinho Porque a bebida forte Será marca Para os que a bebem E por fim O capítulo de número 28 Versículo 7 Isaías é usado pelo Senhor Mas agora ele diz Vocês que erram Por causa do vinho E com a bebida forte E se desencaminham Até o sacerdote e o profeta Perceba isso O sacerdote e o profeta Erram por causa da bebida forte São absorvidos pelo vinho E desencaminham-se Então não apenas eles estão errando Eles estão tomando outro caminho Mas eles também estão desencaminhando O povo por causa da bebida forte Eles andam errando na visão E tropeçando no juízo Então a visão está distorcida E também a forma de julgar A causa do povo Está fora dos padrões Da vontade de Deus Então não é apenas Joel que fala Não é apenas Isaías que fala Mas o Amós profeta também diz No capítulo 2, 4 e 6 E por conseguinte O próprio Abacuque Também é usado por Deus Para dizer Ai dos que dão bebida Aos seus companheiros Vocês influenciam E se assim embriagar E depois alegram Ficam felizes Vocês são maldosos Porque eles ficam Envergonhados e nus No meio das praças Então A primeira menção De embriaguez Que resultou numa calamidade Está no livro do Gênesis Capítulo 9 Versículo 20 De 24 a 25 Onde Noé plantou Se embriagou E amaldiçoou Portanto igreja Nós vemos que o Antigo Testamento Está cheio dessas citações Onde Deus condena Essa prática E no Novo Testamento Encontramos essas mesmas advertências Por exemplo Efésios capítulo 5 Versículo 18 Onde está escrito Não vos embriagueis com o vinho O apóstolo Paulo exortou a igreja Para que não se embriagasse Então notem Que a ofensa É tão séria Aos olhos de Deus Que ele disse Que os bêbados Não herdarão O reino de Deus Primeira Coríntios Capítulo 6 Versículo 10 A embriaguez É considerada Como o indecente Romanos Capítulo 13 Versículo 13 A linguagem Das escrituras É simples É fácil de compreender É fácil de entender A Bíblia não chama Uma pessoa de alcoólatra Mas de embriagado Ou de bêbado A nossa sociedade diz Que o alcoolismo É uma doença Mas Deus chama de pecado O índice de mortes E de dramas E de tragédias Que acontecem Por causa do álcool Todo ano São mais de 2 milhões De pessoas Que morrem Por causa Da bebedeira Da embriaguez A nossa sociedade Chama isso De algo natural Mas Deus diz Isso é errado Famílias tem sido destruídas Por causa da bebida Drogas Vícios Pessoas estão presas Amarradas Por causa desse mal Mas em nome de Jesus Deus marcou esse encontro Conosco No 30 ano Da Sibesque Para destruir esse mal Em nossas famílias O Senhor hoje Destrói esse mal Anula esse decreto Do inferno Que prende pessoas Cadeias Correntes Estão sendo quebradas Em famílias Em lares Eu vim para profetizar Que o que estava causando Aprisionamento Na sua família Vai perder as forças Aqui essa noite Me ajuda aí Profetiza para alguém Diga Isso vai ser arrancado Da sua casa Isso vai ser tirado Da sua família Isso vai ser destruído Do seio Do seu lar Tem alguém para entender Isso aqui Tem alguém para receber Eu vim do Paraná Para em São Paulo Peguei um voo Para o Rio de Janeiro E o Espírito Santo Me disse Diga a minha igreja Que o Espírito Que estava aprisionando Pessoas no vício Estão perdendo As forças Aqui Essa noite Eu vim de uma família De agressão física Por causa do vício Cresci dentro de um lar Onde os homens Se embriagavam E a minha casa Era toda semana Ela tinha que passar Por uma intervenção judicial A polícia Ia lá toda semana Por causa De uma garrafa de pinga Eu fui a primeira A conhecer Jesus Da minha casa E a primeira coisa Que eu disse é Acabou teu reinado Na minha casa Satanás Aqui não mais Pega na mão Da tua irmã Diga na tua casa Também Diga também O Deus que passou Lá em casa Libertou meu tio Do vício Vai tirar da tua casa Também esse vício O Deus que passou Lá em casa E arrancou minha família Ah meu Deus Eu sinto Que cadeias estão Sendo quebradas Aqui essa noite Se tem mulher De fé aí É agora É agora Abre a boca Para dar glória Abre a boca Recebe autorização De autoridade Para ser quebrado Esse mal Na sua casa A embriaguez É o pecado Que Joel Está denunciando Talvez você me diga Não irmã Luciene Eu não bebo Bíblia alcoólica Na minha casa Não tem ninguém Que bebe Mas você sabia Que não dominar Suas emoções Suas decisões Aprender a gerenciar Controlar Também é um estado De breguês Aquele que se deixa Controlar Por sua natureza humana Vive tão somente Para agradar A si próprios Mas aqueles Que vivem De acordo Com o Espírito De Deus Eles são Aqueles que vão Se alinhando Se conectando Com a sua mente Espiritual E são controlados Pelo Espírito Controlado Quem está Sobre o controle Está sobre o domínio De alguém O Espírito Santo Está dizendo Se você quiser Que eu viva Dentro de você Que eu alinço As emoções Você precisa Deixar eu Controlar Suas emoções Seguir o Espírito Santo Conduz a vida E a paz Mas seguir A velha natureza Leva a morte Porque a velha natureza Pecaminosa Dentro de nós É inimiga de Deus Ela nunca Se submete A lei de Deus E nunca o fará E por essa razão Igreja Que aqueles Que ainda estão Sob o controle Da sua própria Natureza Pecaminosa Não pode agradar A Deus Romanos capítulo 8 Versículo 5 6, 7, 8 Está escrito Mais vale controlar O seu espírito Do que conquistar Uma cidade Forte Provérbios capítulo 16 Versículo 32 Eu amo a Bíblia Tem alguém que ama a Bíblia aí? A Bíblia afirma Que quem não sabe Controlar suas emoções E vontades É como uma cidade Sem muro Derrubada Qualquer um Entra Qualquer um Tem acesso Qualquer um Desequilibra Qualquer um Desmotiva Qualquer um Sai do lugar Provérbios capítulo 25 Versículo 28 Deus está dizendo O que eu tenho com você É grande Mas você precisa aprender A dominar suas emoções E a controlar seus sentimentos Então Deus se utiliza Das circunstâncias Para tirar O povo Do estado que estava O Senhor usa O profeta Ozeias Para dizer Que ele vai se utilizar Das circunstâncias Para tratar seu povo O profeta Joel Está sendo usado Pelo Senhor Para poder falar Sobre o método Que Deus vai usar O método Que Deus vai usar Para poder trazer Seu povo de volta Por que Luciene? Os motivos São bem óbvios São óbvios Porque eles estão Afastados de Deus E uma pessoa Afastada de Deus Ela é dominada Pelo seu próprio desejo O povo estava Sob um domínio Forte do engano A mente estava Cauterizada Já não era mais pecado Porque quando o inimigo Detecta que nós Estamos nos afastando De Deus E somos guiados Dominados pelos nossos Próprios desejos Ele monta Uma base Um apoio Uma fortaleza E a mensagem É tão atual Como foi naquele dia O profeta Joel Está sendo usado Para falar conosco Como ele foi usado Naquele dia Deus está nos chamando Essa noite Para um relacionamento Mais profundo Então ficamos cheios De sofisma Quando nós estamos Enganados Quando o inimigo Consegue montar Um apoio Uma base Uma fortaleza Nós ficamos Rebatendo as verdades De Deus Porque não aceitamos mais E o véu do engano Fica tão expenso Que a mente Fica cauterizada E muitos hoje Estão calados Confusos Com o coração gelado Com a vida contaminada Porque cederam Transigiram Não resolveram Desde o início Ficar 100% comprometido Em agradar a Deus Não é o que eu quero É o que Ele quer Não é o que eu desejo É o que Ele deseja O que Deus quer para mim É melhor do que o que eu quero Então todos os dias de manhã Eu oro dizendo Senhor esses são os meus planos E tomara que Ele se coincida Com o Seu Mas se não Eu abro mão dos meus Para viver os Seus Eu abro mão do Deixa eu ver quem está entendendo Isso aqui Vivemos Em um período Em que as pessoas Estão ficando Cada dia mais afastadas De Deus E dentro da igreja Perdidas Olha o que Deus está falando O mundo está mudando Sebesque Todos os dias E vivemos Uma Babilônia De permissividade Num reino De hedonismo Numa terra de infidelidade Do cativeiro Do pecado O pecado é tão liberado Está tão a solta E para essa geração contemporânea Não existe mais absolutos Tudo é relativo Nada mais é pecado Tudo é normal O cristão precisa ter Princípios espirituais Bem definidos Satanás tem que olhar para mim Para você Tem que dizer Ali não entra Ali não passa Ali não tem brecha Ali não tem Lomantorebaia Pega na mão da tua irmã Diga aqui não Diga aqui não Diga na minha vida não Não, não, não Eu tenho princípios Bem definidos Da espiritualidade Então para poder remover O véu espesso do engano Deus se utiliza De três coisas Deus tem três métodos Para tirar o véu Espenso do engano Na vida de alguém Que está enganado Primeiro Consciência Todo ser humano Não tem consciência Não precisa ser crente Para saber que não pode roubar Não precisa ser crente Para saber que não pode Passar os outros para trás Não precisa ser crente Para saber que não pode mentir Não pode usurpar Não pode usar os outros Para pisar na cabeça Para tentar alugar de ninguém Não precisa A consciência fala Então quando o véu do engano Entra Deus usa a consciência Aquela luz que Deus colocou Dentro de todo ser humano Está errado Você sabe que isso não é certo Se dessa forma A pessoa não se permite Ouvir E fazer essa autoanálise Que Paulo fala Na santa ceia O homem deve analisar A si mesmo Olhar para si mesmo Se isso não acontece Pela consciência Então Deus se utiliza Da segunda forma Qual? Deus usa a palavra Deus usa o profeta Profeta de verdade Não esse que fala O que eu quero ouvir Profeta que tem coragem De falar o que eu quero Não O que Deus quer falar Mesmo que eu não goste Porque Deus está tratando comigo Deus está tirando o véu do engano Porque Deus não me ama Como eu sou Deus me ama como eu estou Estar é estado temporário Porque Ele sabe Quem eu vou me tornar Andando com Ele Então todo engano Vai sendo removido Pela palavra Então todo engano Vai sendo retirado Pela palavra Põe a mão no nome Da tua irmã Diga Você não vai ficar enganada Deus não vai deixar Terceiro Método que Deus usa Para trazer seu povo de volta Através da dor Uma coisa ruim acontece Que nem Jacob Passa no val É melhor sair mancando Do que continuar com a vida Toda fora do lugar Dói Mas vale a pena É melhor ser ferido por Deus Do que ser cavalo Na mão do Satanás Para que haja avivamento Se preciso for Deus se utiliza De meios drásticos Você sabe que a palavra Avivar Tem um sentido De despertar né Trazer de volta A palavra Avivar Quer dizer Aquele que vai ser Despertado Acordado Da sonolência Trazer de volta A vida Por que? Não que ele esteja morto Mas está no caminho Da morte Não que já morreu Mas está dando passo Direto para a sepultura Então Para que não haja Morte espiritual Que leva a morte física E depois a morte eterna Deus usa Meios drásticos Deus usa Formas de nos despertar Ainda que doa Ele prefere Nos ferir Para nos sarar Mas ele quer nos converter Para que nós possamos Ser totalmente dele O versículo 2 O capítulo 2 O versículo 28 e 29 Que nós escolhemos Que vocês escolheram Sebesco Está escrito Acontecerá depois Depois do que? Depois do conserto O que Deus vai fazer É coisa grande Mas primeiro tem que arrumar A casa O que Deus vai realizar Vai ser poderoso Mas não tem vitória Se não arrumar O altar Depois Depois do conserto Depois do arrebatamento Do arrependimento Depois Depois da restauração Depois da restituição Depois do alinhamento É só você ler Os versículos Do capítulo 2 Versículos 14 a 27 O profeta faz um apelo O profeta Joel Não apenas vê o juízo Mas ele suplica ao povo Ele diz Tocai a trombeta em Sião Santificai um jejum Convocai uma assembleia solene Convocai Congregai o povo Santificai Sanciões Ajuntai Crianças Os que mama Saia os noivos Saia da sua cama Da recâmara Acorda Desperta Chora Sacerdote Grita Ministro do Senhor Volta a chorar Para buscar a face do Senhor Deus está dizendo Eu vou tirar a vergonha Eu vou tirar o opróbrio E sobre o meu povo Deus não te chamou Para repetir a história Dos seus antepassados Através de você O pacto foi quebrado O mal foi desfeito Mas ele quer gerar Dentro de nós Essa noite Uma inconformação Recuse-se A repetir Os padrões Você não é sua mãe Você não é sua avó Você não é seu pai Você não tem que fazer A história deles Porque eles já tiveram A oportunidade deles Deus quer que você faça A sua história Eu quero declarar Pelo poder da palavra Que não haverá repetições De pecado nessa casa Acabou Satanás Larga Larga esse filho Larga esse marido Nessa família Teve muita gente alcoólatra Mas não vai repetir Esse padrão Não vai repetir Esse pecado Pega na mão da tua irmã Diga na tua casa Não Diga aí Na tua família Não Acabou a sequência De repetições De erro nessa casa Como profetiza Dispenseira Do celeiro de Deus Eu libero Essa palavra Na autoridade Do nome de Jesus Recebe agora Deus está te dando Um novo nível De autorização Para quebrar Essas cadeias Através de você Verá uma nova história Porque Deus está dizendo Eu derramarei Eu derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Não vai ficar Ninguém de fora Diga comigo Ninguém Diga ninguém Aí na galeria Tem alguém comigo Diga ninguém Ninguém Deus está dizendo Que eu tenho contigo Com você Com seu neto Com seu bisneto Com seu A irmã já pegou Deixa eu ver quem pega Cadê os crentes Anulhados Cadê os crentes Do glória a Deus Já chegou Já chegou Cadê os crentes Que vem para receber tudo Me ajuda a adorá-lo Derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Os vossos filhos Vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos Vossos jovens Terão visões E também Sobre os servos E servas Naqueles dias Derramarei Do meu Espírito E mostrarei Prodígios Sinais No céu E na terra Deus está mudando A sentença Essa noite Vocês estão aqui Há três dias Hoje Clamando por avivamento Aviva-nos É o tema de vocês Aviva-nos E o Senhor E o Senhor está nos dizendo A forma De eu avivar você É essa Arrependei-vos Eu quero Arrependimento Diz o Senhor Para reverter a situação O profeta chama o povo Arrependimento Ele chama o povo Para o jejum Para a oração Nós temos uma dificuldade Muito grande Gente que só quer Participar do congresso Pessoas que só querem Vim para o culto Quando tem profeta De fora Pessoas que só são Crentes Quando tem Revelação Gente que só busca Deus pelo que Deus pode dar Você já passou Desse nível Pelo amor de Deus Jejum E oração Pelo prazer Da companhia O profeta Joel exorda o povo A se arrepender Com o coração Não apenas exteriormente Ele diz Não é rasgar as roupas Não É o coração Um arrependimento Genuíno Um arrependimento Sincero Precisa haver De fato Arrependimento Genuíno É só você ler O capítulo 2 Versículo 13 Por que Luciene Arrependimento Genuíno? Porque existe Arrependimento E remorso O remorso É a consciência Do erro A culpa pela ação A pessoa fica triste Mas não muda a vontade No muda o desejo Logo, logo Ela vai fazer de novo Arrependimento Não Arrependimento Ele é composto Por três elementos Razão, emoção E vontade Não basta chorar Tem que sentir tristeza Mas também tem que mudar O comportamento Tem que decidir Não mais Acabou Eu não aceito Mais repetir O mesmo erro Isso é Isso é arrependimento Genuíno Arrependimento Genuíno Significa mudança De mente De sentimentos E comportamento O Senhor diz Convertei-vos a mim De todo o vosso coração E isso tem que ser Com jejum Faz seu estômago doer Em casa Quando a gente jejua Meu esposo fala Amor, estou sentindo Uma dor de cabeça Eu falo Agora que está subindo Meu filho Porque quando começa A queimar a carne Você quer jejuar Para ficar bonito Para ficar bem Não, meu irmão Jeju é para doer mesmo Dói a cabeça Dói o estômago Enquanto não doer Não para Enquanto não doer Não come nada É dessa forma Que eu vou buscar Deus Até meu corpo tremer Até minha carne sentir Até eu mostrar para ela Que quem está no controle Não é ela Mas é o Espírito Santo Buscar a Deus Com jejum É oração Com choro Com pranto É assim Que Deus quer Que a gente busque a Ele O Senhor diz Eu prometo a vocês Que eu vou derramar Eu vou transbordar Eu vou fazer Mas cadê a lágrima? Cadê? Quantas trouxe Lencinho aí Levanta a mão Deixa eu ver Quantas trouxeram o lencinho Tem gente que ainda chora Quando vem para o culto Tem umas que choram E limpa na saia da outra Pergunta para tua irmã Se limpa na saia da outra Pergunta para ela É tu não, né irmã? Nós clamamos A viva-nos E Deus está dizendo Me busque com fome Me busque com sede Me busque com lágrimas Eu quero lágrimas nos olhos Eu quero desejo Eu quero fome Eu quero que você me busque Até que nada mais importe Que nada mais seja importante Eu quero a Deus Mais do que qualquer coisa Nós precisamos chorar, irmãs Mas hoje a irmã está com medo De borrar a maquiagem Os congressos hoje É para poder desfilar a roupa A irmã está preocupada Com a chapinha A gente faz chapinha Fica bonita Fica chique Mas se você Entrar na presença De pelo amor de Deus Esquece a chapinha Deixa o olho borrar Deixa a maquiagem Minha irmã Sai daqui toda amassada Com a boca toda rebocada Eu prefiro sair daqui Que nem uma árvore de Natal Desmantelada Mas cheia Mas tomada Mas cheia Do Espírito Deixa eu ver Quem está comigo aí Se tem dois E tem dois que quer dizer E deseja a sua primeira Cadê o segundo Deixa eu ver Deixa eu ver Levanta a tua mão Para adorá-lo Deus quer que a gente chore Irmãs Mas não pela consequência Do pecado Mas pelo próprio pecado Porque tem muita gente chorando Por causa do que está sofrendo Pelo pecado Deus não quer mais Esse tipo de lágrima Deus quer que eu chore Pelo pecado Para que eu não cometa mais ele Uma outra coisa Que Deus quer de nós Para que ele então Mande o avivamento Porque quem faz Avivamento é Deus É ele que faz A gente busca É ele que manda Alinha as suas motivações Deus não vê O que eu faço Mas o que me leva a fazer O que eu faço Qual é a motivação? É porque É para quem? Muitos de nós Estamos no modo automático Fazemos por uma convocação Para agradar Deus Seu Deus Estamos enganados Pensando que podemos Enganar a Deus Muitos de nós Buscamos a Deus Para vivermos livre Das nossas mazelas Nós oramos Mas só para Deus me livrar Eu oro só para Deus me dar As orações Hoje são mais Leitas de pedido Do que relacionamento Buscamos Clamamos Fazemos tudo Que manda a liturgia Mas a pergunta de Deus Para mim e para você é Qual é a motivação? Vivemos em um mundo Em que as pessoas Exigem que você Mostre o que você não é Fale o que você não sabe E exiba o que você não tem A aparência Conta muito Vivemos hoje No mundo Que se diz De muitas formas Basta que cause Uma boa impressão Mas nós nunca Nunca Jamais Seremos um homem Ou uma mulher de Deus Se nós Formos por essa filosofia Ninguém pode fingir Para o Todo-Poderoso O Eu Shaddai Você já ouviu falar De Lani Akeia O que é isso? Espaço Sideral O universo Imensurável Com Diâmetro De 93 bilhões De ano-luz O que quer dizer isso? Quer dizer que a velocidade Da luz É cerca de 300 mil Quilômetros Por segundo Um ano-luz São 9 trilhões 461 bilhões De quilômetros Então uma viagem De uma ponta a outra Do universo Nós precisaríamos De 100 anos de vida E precisaríamos Viajar 300 quilômetros Por minuto Para poder atravessar De uma ponta a outra Do universo Esse é o Deus Que você veio adorar O Deus que criou Todas as coisas Com o poder Da sua palavra Ele diz As nações Para mim São como uma gota Dentro de um balde Oh meu Deus Que Deus poderoso E você acha que dá Para impressionar ele? Não dá minha irmã Ele não se impressiona Com o nosso exterior Deus se concentra Nas qualidades interiores Aquelas Que leva tempo E disciplina Para cultivar Não é do dia para a noite A geração atual Está mais preocupada Com a popularidade Do que com tirar tempo Com Deus A preocupação hoje É com o like É com o seguidor É com o quanto views Eu tenho Quem viu meu vídeo Pelo amor de Deus Voltam para Deus Por isso Essa fragilidade emocional Dentro da igreja Uma desestabilidade Desestruturada Que qualquer vento derruba O que aconteceu contigo irmã? Não aguentei a prova Não satanás Eu não estou firmado No que a população quer O que a popularidade quer Eu estou firmado no Senhor Eu não estou aqui Por causa de like Eu não estou aqui Por causa de nota na agenda Eu não estou aqui Para mais uma agenda Mas não Não é mais um lugar Não, não, não Eu estou aqui Para agradar a ele Não importa o que vão gostar O que vão aceitar Eu não vim Para agradar a massa Eu vim Para glorificar a ele Deus está alinhando Nossa motivação Aqui essa noite Diga para tua irmã Diga Você vai sair desse congresso Essa alinhada Irmã Alinhada Ah minha irmã Tu vai ficar mais crente Do que nunca Depois Até o último dia Entenda que o propósito É maior que a proposta Não troque Não troque O propósito Pela proposta Pelo amor de Deus Ouça o que Deus está falando O propósito De sua vida É maior do que A sua realização pessoal Tem gente muito magoada Com Jesus Triste com Jesus Porque Deus frustrou Seus planos Porque você queria Do teu jeito E Deus falou Não, não vai ser do seu jeito Vai ser do meu O seu propósito de vida É muito maior Do que a sua paz de espírito Do que a sua felicidade Eu só quero ser feliz Felicidade É cumprimento de princípio Se eu cumpro o princípio Eu vou viver felicidade É muito maior Que a família Que a carreira É muito maior Do que os sonhos Que as ambições Eu sei que você tem sonhos Mas Deus está dizendo O meu propósito É maior do que a proposta A proposta Te mantém Num lugar limitado Temporariamente O propósito Te mantém Uma missão Apaixonante e crescente A proposta Te esvazia Do que é prioridade Te levando a sobreviver Empurrar como dá Gente que gasta a vida Com entretenimento Não tem tempo Para orar Mas para ver Netflix A série toda tem Não dá para vir Para o ensaio Mas para poder ir Para o shopping Ou ir para o salão Ficar duas horas Na unha de gel Tem Deus está falando Olha para tua irmã Diga Deus está falando A proposta Nos torna limitadas O propósito Nos torna imparáveis A proposta Te leva a uma visão curta E o propósito A uma visão ampla Pelo amor de Deus Busque um propósito Porque quando nós Buscamos o propósito Nós vamos viver Esse derramar de Deus Seja uma bênção Depois do que Deus Te entregou aqui Pelo amor de Jesus Você não pode voltar A ser quem era Depois desses quatro dias De congresso Quem você está se tornando É mais importante Do que o que Deus Vai te entregar Eu vou falar de novo Quem você está se tornando Andando com Deus É mais importante Do que a vitória Que você vai contar E a minha missão aqui Essa noite É muito complicada A minha missão aqui Não é apresentar O Deus que faz milagres Porque Ele faz milagre No raso No fundo No vale Do nada Ele é Deus Uma palavra Dele muda tudo Ele traz a existência O que não é Ele só precisa falar Uma coisa E tudo Dá a existência Mas essa não é A minha missão Aqui essa noite A minha missão Aqui essa noite É te ensinar Que você deve ser Alguém melhor Depois desses quatro dias Pega na mão Da tua irmã Diga quem você será Depois do milagre Quem você será Depois que a bênção Chegar Quem 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 Uma pessoa Vivada Ela muda a atmosfera Ela ativa o ambiente Depois desses quatro dias Tudo que Deus está fazendo Aqui mesmo Você já pulou Já machou Já falando estranho A minha Deus Já te renovou Pelo sangue Do cordeiro Você não pode mais Voltar a ser Quem você era Nós Eu Eu e você Não podemos mais Daqui um ano Está tentando resolver O mesmo problema Você não está cansada não Todo mundo Está cansado De ouvir essa chatice O ano passado Era essa luta Esse ano de novo O ano que vem não Diga pra tua irmã Diga ano que vem não 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 Tem mulher aqui Pastora Tem mulher aqui Homens Mulheres de Deus Tem mulher aqui Que vai sair Desses dias Tão cheia do Espírito Santo Que o problema Vai chegar na tua mão E vai virar solução O problema vai chegar na tua vida E vai ficar resoluto Deus está dizendo Chega Chega de tentar resolver teu problema Eu quero usar você Pra resolver problema do outro Chega Chega de você Ficar lutando as mesmas guerras Eu quero usar você Pra resolver guerra de outro Pega na mão de alguém Diga se prepara Pra ativar Se prepara Porque você vai ser Resposta de Deus Vai ser solução de Deus Vai parar na tua mão E vai sair solução Causa resolvida Põe a mão no nome da tua irmã Diga se prepara Porque Deus vai te usar Como nunca Se toda a sua experiência De crente Nada se compara Com o que o céu Está te entregando Deus vai te usar Com força Se prepara Pra ser espada Na mão do guerreiro Flecha na mão do valente Deus vai te usar Quem pega? Quem pega? Tem mão pra receber Então adora Abre a boca O demônio que você Vem lutando Lutas Há anos Você está dizendo Pra Deus Estou cansada O Senhor te diz Eu também cansei Dessa luta pra você O demônio que você Vem trafando lutas Esses anos Já caiu por terra aqui Olha pra tua irmã Diga caiu irmã Diga caiu Caiu Recuse-se a lutar Com ele de novo Pelo amor de Deus Recuse-se Recuse-se Você tem que dizer Pra Satanás Manda outro Que esse aí Eu já venci Manda outro Eu não aceito mais Eu quero é outro Manda outro Porque Davi pegou Foi cinco pedras Não foi pra derrubar Sua Golias não Foi cinco gigantes Então pode levantar O que for Você está preparada Está armada Está revestida Pelo amor de Deus Sai desse cibesque Baixando Sai pisando firme Sai debaixo de autoridade Sai debaixo de poder Deixa eu ver Elei Que toia Alavaia Elei Todopaka Alatakamantaraba Atukabah Elei Que tarantarabakana É Seme revestimento Poder Poder Pega na mão da sua irmã Pega Pega na mão dela Pega Diga poder 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 Deus está liberando Poder 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 Se você vem pra adorar o céu está dentro Vai Vai, minha irmã Vai Vai, minha santa Vai Abre a tua boca Você não vem mais vestindo a roupa Você vem pra ser cheia Você vem pra receber poder Poder, poder Aproveita que o céu tá aberto, vai Seja cheia, seja cheia Seja cheio Seja cheia Pra fechar Que a minha hora já foi Eu não falo de guerra teoricamente Eu falo de guerra Porque eu tenho propriedade Quem conhece meu testemunho sabe Vim de uma família destruída A história da minha mãe É que ela era macumbeira de sete centros A única filha mulher que ela tinha Drogada Se envolveu com crime Foi presa E ela teve que ir na cadeia pegar No dia que a delegacia A delegada sentenciou a filha dela Ela foi na cadeia pegar as filhas Porque senão elas iam pro reformatório Uma mãe que chorava ao lado do telefone todos os dias Pastor Esperando a morte Mamãe tinha tanta convicção da minha morte Que ela já pagava pra mim um jazido no cemitério O funeral tava pago Todo dia ela dizia Qualquer hora o telefone toca Eu ia tocar com a notícia Mataram, mataram, mataram Essa filha dela saiu de casa louca, drogada Porque ela desejava a morte da filha E ela dizia todos os dias Se eu soubesse que você ia nascer esse lixo Eu tinha te abortado no meu ventre E essa filha saiu de casa naquele dia Pra acabar com a própria vida Ela usou aquelas Aqueles pinos de cocaína que ela tinha na bota Um litro de whisky John Walker Hatch Label E quando ela estava tendo overdose Jogada na sarjeta de uma calçada Jesus pegou ela E disse ninguém quer, mas eu quero Ninguém acredita, mas eu acredito E essa jovem delinquente É essa que você fala Porque não tem causa perdida para Deus Não tem causa perdida Olha pra tua irmã Diga a tua luta Não vai te parar Vai te fazer mais forte Mais forte Mais forte Recebe arramamento aí Recebe Recebe arramamento aí Recebe Você vai sair desse culto Cuspindo fogo na cara desse demônio Que achou que vai prender tua casa O laço do passarinho Foi quebrado O laço da morte foi destruído Deus está dando hoje Pra sepultura Fecha 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 É isso agora É milenha Conheço o mundo Esse mundo é enganoso Vigiloso Tudo lá fora é passageiro É um prazer tanto superficial Que não compensa Sem Jesus você não tem vida Sem Jesus você sobrevive muito mal Só com Ele você tem vida E vida com abundância Aí de casa louca, drogada, voltei crente Minha família me colocou pra fora de casa Eles faziam aposta Não vai durar 15 dias Não vai durar uma semana Tem 24 anos pra glória de Deus Mas eu fui a primeira a conhecer Jesus nessa casa Eu tinha tio homossexual Primas prostitutas Meus irmãos eram drogados E a família toda destruída No espiritismo Na macumbaria Na bruxaria E na cachaça Na bebedeira Eu trouxe Jesus pra minha casa 10 anos orando Ninguém queria Jesus Mamãe se entregou pra Jesus E perguntei pra ela Mãe o que foi que a senhora fez Ou o que foi que eu falei Que a senhora se converteu Porque mamãe entregou a vida Num culto que eu estava pregando Depois de 10 anos Que eu buscava Deus sozinha As pessoas diziam Tadinha Vive na igreja Mas a família é perturbada Quanto mais ora Pior fica Quanto mais está na madrugada Subiu um monte pra orar Pastores Encontrava com a minha mãe No mesmo monte Enterrando o bode E as pessoas diziam O que adianta viver nessa igreja O que adianta orar O que adianta buscar Nada muda Nada acontece O dia que eu fiz o apelo Mamãe entrou dentro da igreja E entregou a vida a Jesus E ela foi batizada Com o Espírito Santo E eu perguntei Mãe o que eu falei Que a senhora se converteu Ela falou Não foi nada que você falou O que me fez decidir por Jesus Foi a sua vida Eu estou 10 anos orando Olhando pra você Dizendo esse é Deus Deus está falando com alguém aqui Como é que você me apresenta Pra teus parentes Como é que você volta do culto Tem gente que volta amargurada Reclamando o dízimo da oferta Reclamando a igreja Reclamando a cadeira Que a irmã sentou no lugar Tem gente que volta pra casa Contando negatividade Pelo amor de Deus Irmã Volta ativando Volta dando choque Volta dizendo Que igreja maravilhosa Que congresso único Poder de Deus Desceu Deus é rebelo Pelo amor Leva Jesus pra tua casa Não basta pular Que sapatear Que se lá dentro Você esplagueja todo mundo Se lá dentro Você Pelo amor de Deus Abre a tua boca Pra profetizar lá dentro Profetiza Vai salvar Vai salvar Vai salvar Vai salvar Pra fechar Não dá pra contar Vai lá no YouTube Você vai ver Coloca no YouTube Luciene Viano E você vai ver Hoje eu e a minha casa Servimos ao Senhor Põe a mão no nome Da tua irmã Diga a tua vez agora Diga o seu testemunho Diga ano que vem é você É você que vai contar Que entrou aqui Com um neto drogado Mas ele agora é pastor É você que vai contar Que entrou Que você vai contar Que entrou aqui Com uma filha Uma parenta Alguém que estava No laço da morte Alguém que estava aprisionada Mas Jesus libertou Jesus está dizendo A partir do ano que vem A sua casa será alvejada Com os maiores testemunhos Que essa família já teve Ninguém na tua casa Chegou tão alto como você E a tua casa vai chegar Na história da tua parentela Ninguém sumiu tanto Como Deus vai fazer A tua família sumir Pega irmão Pega É profecia Pega 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 Então Eu não tenho mais tempo Mas eu quero fazer um apelo Pra você que entrou aqui Não conhece Jesus Ou está afastado Não estou perguntando A sua religião Jesus não é religião A religião informa Jesus transforma Irmão Lucene Mas eu não senti Você nunca vai sentir Porque Jesus não é sentimento Jesus é decisão Você tem que tomar Uma decisão na sua vida hoje Você não pode sair daqui Sem Jesus Você que está me vendo Pela rede social Em nome de Jesus Seja liberto Pra tomar sua decisão Agora Por Jesus Alguém te convidou Alguém te trouxe Não deixa essa pessoa sair Sem perguntar pra ela Você que é Jesus Deixa Jesus entrar na sua vida Ele quer fazer uma história nova A partir de você Hoje eu e a minha casa Servimos ao Senhor Eu vim pra cá E mamãe dizia Vai filha Pega lá Que a gente está aqui Orando por você Aquela mulher Que todo mundo dizia Nunca vai ser nada Hoje é minha companheira Das madrugadas Da oração Que só libera Essa segunda profecia Pra alguém Eu não sei Quem é Mas Jesus está dizendo Essa pessoa que mais Te faz chorar Eu vou salvar E vai ser mais crente Que você Vai ser Tem alguém que pega Essa profecia Tem? Meu Deus do céu Fica de pé Fica de pé Fica de pé comigo Fica de pé Você que está afastado Você que nunca foi crente É pra você essa oportunidade Entrega a tua vida a Jesus Entrega a tua vida a Jesus Não sai daqui sem Ele Deixa Ele entrar na tua vida Você vai dizer Irmão, mas eu não estou preparado Eu faço umas coisas erradas Eu entrei na igreja Louca, drogada Jesus não quer ninguém preparado É Ele que prepara Ele quer que você Apenas se renda a Ele Eu vou contar até três Se tem alguém Sai do teu lugar Vem aqui na frente Agora Um Você que nunca foi crente Está afastado Vem pra Jesus Vem Dois Você que está sem igreja Pra congregar Do teu lado tem alguém Não importa não Que você está com a roupa Não, não irmão É que eu estou com a roupa Tem problema minha irmã Não é que a minha mãe Minha tia Alguém me trouxe Venha Aqui O maior interessado Que você estivesse aqui hoje Foi o Espírito Santo de Deus Vem correndo Vem rápido Entrega a tua vida pra Jesus Agora 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 Vem Dois e meio O céu está te chamando Oh Espírito Santo Levanta a sua mão Lá pra sua casa Se você sabe a direção Se não aponta pro céu A minha oração com você agora Você que está aqui na frente Todo mundo Todo mundo que está no plenário Todo mundo Levanta a sua mão Lá pra sua casa agora Levante Pai Cada mão levantada É alguém que representa A sua casa Alguém que representa A sua família Satanás não vai levar Ninguém mais A partir de hoje Se for pra morrer Vai ser pra ser salvo Ninguém mais desce Pra poder ser preso Pro diabo Satanás você não leva Mais ninguém nessa casa Quem vai levar É Jesus Só vai sair dessa casa O caixão se for pra ir pra glória Não sai mais pra ir pra eternidade Não Jesus está salvando aqui Tem salvando mais lá Olha lá Vem Levanta a mão Irmã não Olha não Vai orando Começa a declarar Na tua casa agora Chama ele pelo nome Chama ela pelo nome Vai Chama ele Qual é o nome dele Qual é o nome dela Fala aí Libera Deus está te dando um som Nas palavras agora Vai Libera a palavra Que coisa linda Dois jovens pra Jesus Mais uma mulher aqui Mais duas pra Jesus Meu Deus Jesus está salvando Levante a tua mão E ora pela tua casa Pai Entra aí Senhor Libera sobre essa casa Senhor Uma conversão Que nunca na história Dessa família teve Quebra o altar da idolatria Quebra o altar Quebra Destrói agora Senhor Esses demônios Que tem atuado Imperado E destruído famílias Nós repreendemos agora Toda legalidade Que Satanás tem recebido Pra destruir famílias Acabou Seu terreno Seu terreno Satanás Acabou Você não tem mais Legalia E nem mais autoridade Sobre essa casa Pelo poder Que Deus Deu à igreja Na autoridade Do nome de Jesus Nós com as mãos levantadas Unidos Clamamos agora Liberta Jesus Liberta Jesus Quebra as cadeias Senhor Entra nessa casa Pai Liberta essa pessoa Agora do vício Arranca essa pessoa Agora meu Deus Da marginalidade Da criminalidade Tira essa pessoa Tira essa pessoa Agora de tudo aquilo Que amarra ela Ora aí minha irmã É guerra É guerra É guerra É guerra Solta Solta ela Solta ela Demônio Solta Larga Larga Em nome de Jesus Dá teu grito de derrota E sai Em nome de Jesus Sai Diga sai Diga sai Diga sai Em nome de Jesus Diga sai Aplauda Jesus